O retorno do feriado de carnaval começou por volta de uma hora da tarde. Neste momento é intenso o fluxo aqui na BR-316, exatamente na barreira de Ananindeua. Estamos aqui com a inspetora Marisol, que vai dizer pra gente como é que foi esses primeiros dias da operação carnaval, que envolveu muitos policiais, mas que não houve tantos acidentes assim, inspetora. É, o mais interessante, com o saldo positivo que a gente chama até agora, é que não houve nenhuma morte. Isso pra gente, nossa missão é salvar vidas, então você tá com zero morte, realmente, já é uma grande satisfação pra gente. Nós tivemos 36 acidentes, com 13 pessoas feridas, nós tivemos 748 autos de infrações extraídos, 7 pessoas presas na depressão por crime de alcoolemia, então realmente são dados que vê que a fiscalização tá intensificada. E o principal, o condutor tem que manter a cautela, manter a calma, e nós registramos cerca de 60% de acidentes, 60%, eles foram causas de má comportamento do condutor. Quer dizer, não manteve a distância de segurança, não sinalizou uma manobra, fez ultrapassagem de locais indevidos, quer dizer, o condutor realmente tem que assumir a sua responsabilidade em dirigir como cidadão, com segurança, pra garantir o tráfico da sua família. Tá certo, então, obrigado, inspetora Marisol. Muita gente ainda está nos balneários e está voltando, né, nesse finalzinho de feriado de carnaval. É necessário muita prudência nesse retorno. De Nalaredo para o Jornal RBA.